Um requerimento de autoria do vereador Adenildo Caco foi aprovado em plenário. Ele solicita do executivo informações sobre o número de pessoas na fila de espera por cirurgias oftalmológicas e qual o prazo para o atendimento. Segundo ele, essa foi uma reivindicação da comunidade. Devido a fila de espera, alguns moradores que precisam dessa cirurgia esteve no meu gabinete, inclusive até na minha casa, perguntando a respeito dessa cirurgia e desse atendimento. Como a fila está muito grande, a gente está pedindo ao prefeito mais agilidade para que atenda esse pessoal com mais ênfase, para que a sua fila diminui. E a fila está muito grande, se eu não me engano, parece que está acima de 4 mil na fila. Então a gente está pedindo agilidade ao prefeito. O requerimento foi enviado para o executivo, que tem agora um prazo de 30 dias para resposta.